Música Beijo no ombro pro recalque passar longe Beijo no ombro só pras invejas é de plantão Beijo no ombro só quem fecha com um bom dia Beijo no ombro só quem tem disposição Quando olho as estrelas do céu Lembro teus olhos de cristal e tua boca de mel Sentia os seus lábios se encontrando com os meus Música Onde a gente passa é show, fechou E olha onde a gente chegou Eu sou país do futebol, ligou Até gringo, sambou, tocou, nem marégo Até o sol te gerê De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Foi o que nos conduz Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tigre, taca, ainda é 9h40 Minha princesa Minha princesa, meu céu, minha lua Por ti sou capaz de agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça que te quero para sempre Pois você é minha riqueza Minha flor do oriente Ouviram doipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbando Não espere nada de mim Não me vale, seja o que for Sinto muito que seja assim Como se fizesse diferença O que você acha ruim Não me vale, seja o que você acha 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 que você